De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar A mesma palavra de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando É que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz do jovem céu Saber que dei, não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Para quem está em Ti Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu Na cruz É certo que provas E elas virão Investidas do vil tentador Mais nenhuma condenação Para quem está em Ti Querido Senhor E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra E encontrar E encontrar bastante poder Não lembra mais Não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Nenhuma condenação Nenhuma condenação Nenhuma condenação Para quem está em Ti Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue que desceu Pelo sangue que desceu Na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação Para quem está em ti, querido Senhor Para quem está em ti, querido Senhor Para quem está em ti, querido Senhor Amém